Oh, quanta mentira surpreende Nesse seu cilindro que eu sustentar Pode parar com essa ideia de representação Dos bastidores sem queixar mais ilusão Pode parar com essa ideia de representação Dos bastidores sem queixar mais ilusão É mentira, é mentira Pra que tanta conversa de me dar felicidade? Bota mel em minha boca, me ama Depois deixa a saudade, será? Será? Não é isso Se é feitiço, vou jogar, vou me fumar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me olhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me olhar Oh, quanta mentira surpreende Esse seu cilindro que eu sustentar Pode parar com essa ideia de representação Os bastidores sem queixar mais ilusão É mentira, é mentira Pra que tanta conversa de me dar felicidade? Bota mel em minha boca, me ama Depois deixa a saudade, será? E se apagou e deixa o noite me olhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me olhar É mentira É mentira Pra que tanta conversa de me dar felicidade? Bota mel em minha boca, me ama E se apagou e deixa a saudade, será? Será? Meu amor é isso Se é feitiço, vou jogar cores no mar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me olhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me olhar Um raio de luz, o sol voltará á brilhar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar E se apagou e deixa o noite me achievementar Um raio de luz, o sol voltará a brilhar